Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor Quem sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinho em forma de flor Estamos sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzei o cerrado, chapadas e serra No lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos macalvais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta do monte Formando espirais Vi tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade Revi na saudade começo do fim A chuva caía naquele estorgulho E o triste murmúrio foi sob o cabinho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia meu bem encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acariciei Cantando seguiu na linha da vida Na estrada florida e eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha É minha rainha e eu sou o seu rei A frente de Deus A frente de Deus A frente de Deus A frente de Deus Obrigado.